Vamos lá, se uma palavra basta pra mudar a vida de um copy, a gente pode falar que 1.584 mudaram a sua. Caraca, você maratona mesmo. A Jéssica acabei de uma vez, ela me elogiou, ela falou que você faz um trabalho de pesquisa muito bom. Poxa, eu nunca vi isso na minha vida, parabéns. E aí ela mudou a sua vida, 1.584 palavras. Mudaram pra sempre. E você pode contar pra gente como foi? Posso, em partes. Tá. Mas assim, grosso modo, cara, é uma história quase que sem pé nem cabeça. Eu tava numa tarde qualquer em Brasília, travado, o que que eu falei? Vou sair de casa, sair de casa. Foi ao parque shopping lá em Brasília, sentei num bistrozinho que tinha lá na praça de alimentação e comecei a escrever. Ah, comecei a escrever o quê? Cara, eu fui me vender. Falei, cara, eu quero arrumar novos clientes, eu quero fechar novos negócios, quero fazer uma coisa nova. Quero alçar voos maiores, eu vou me vender. E escrevi uma carta de vendas me vendendo, né? Tipo assim, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço e como eu poderia te ajudar. Escrevi essa carta de vendas. Eu ia publicar numa comunidade, na comunidade do Icaro de Carvalho. Depois que eu revisei tudo, o cara tava lindo, aquele texto, tava maravilhoso. Modéstia parte, né? Eu não tô nem aí pra modéstia. Eu vi falando isso, eu não tô nem aí pra modéstia. Tava muito bom. Eu fechei o notebook e falei, não vou postar. E aí eu fiquei. Cara, eu posto ou não posto? Posto ou não posto? Posto ou não posto? Falei, ah, vou postar. Não, não vou postar. Eu falei, ah, vou postar. Postei. Só que eu postei sem expectativa alguma, fechei o notebook. Falei, vou embora pra casa. De repente, o celular começou a apitar de notificação. Comentário, comentário, like, 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 comentário. Quando eu vi, tava com sei lá quantos likes, sei lá quantos comentários. Todo mundo... Aquele lance inteiro. Gente de tudo quanto é canto do Brasil falando. Caramba, meu Deus do céu. Cara, que vergonha. Eu não sei escrever. Enfim, esse texto, pós esse texto, eu fechei um contrato de lançamento com dois experts que tem um canal no YouTube, sei lá, de mais de um milhão de inscritos. Um lançamento muito bom que nós fizemos. A Ellen Salomão entrou em contato comigo, eu comecei a trabalhar com ela. Eu comecei a trabalhar com ela e com o Rodrigo Vinhas naquele tempo. Trabalha até hoje, não? Não, não mais. Enfim, fiz amigos, um puta networking lá dentro. Fechei vários outros bons negócios que fizeram parte dessa jornada que eu tô falando aqui que mudaram a minha vida por causa de um texto. Que eu flertei em publicá-lo ou não. Então, um texto que eu parei ali, saí de casa, fui escrevê-lo, mudou a minha vida pra sempre. Eu acredito, Ariadne, que nós estamos conversando aqui agora por causa desse texto. Porque ele mudou a sua vida. Ele mudou a minha vida. Talvez, não sei, como estaria a minha carreira hoje se eu não tivesse publicado esse texto. Ele foi, sim, um divisor de águas pra tudo. Pra tudo. Tanto pra minha vida financeira, quanto pra minha carreira, quanto pra reconhecimento. Absolutamente tudo. Tchau! Obrigado.